Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre feriados, os feriados de 2018 que vão exigir maior planejamento dos empresários afinal esse ano tem bastante feriado prolongado e vai deixar tudo parado é bom para quem é empregado, mas é muito ruim para o empresário vou falar sobre os feriados de 2018, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV faça com mais de 82 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal conhecimento contábil, empresarial, educação financeira, entretenimento e muito mais é aqui no canal então inscreva-se aí, aqui o conhecimento totalmente grátis curta nossa página no facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no instagram, arroba contabilidade tv business para quem quer seguir também meu perfil pessoal, arroba leo utiha oficial bom pessoal, sem mais enrolação, vamos falar sobre os feriados de 2018 que vão ser prolongados sem contar a copa do mundo e também as eleições então promete exigir dos empresários planejamento redobrado ao todo vão ser 9 feriados e 3 pontos facultativos que vão resultar cerca de 16 dias a menos no calendário útil do ano a previsão de perda do comércio é de 22 bilhões de reais na indústria chega até 66 bilhões de reais feriados que caem em dias úteis exigem do empresário muito mais jogo de cintura na hora de ajustar processo então para evitar quebra de processo e cumprimento de prazos caso a decisão seja que o funcionário permaneça trabalhando é preciso calcular as horas extras o acréscimo de 100% no valor total da hora em caso de domingo ou feriado vamos ver as datas dos feriados deste ano temos aí 1º de janeiro que é a confraternização universal o dia 1º, esse aí já foi depois vamos ter 30, 31 de março e 1º de abril que aí é a paixão de Cristo, um feriado de sexta a domingo já estou aqui colocando que vai emendar mesmo depois vamos ter um feriado no sábado, 21 de abril, Tiradentes depois no dia 28 de abril até dia 1º de maio que vai ser aí de sábado até terça-feira que é o dia mundial do trabalho então vamos ter um feriado gigantesco emendado para o dia do trabalho depois 7, 8 e 9 de setembro que vai cair de sexta a domingo então novamente emendado a independência do Brasil que é no dia 7 depois temos 12, 13 e 14 de outubro que vai ser de sexta a domingo Nossa Senhora Aparecida dia 12, o dia das crianças, o meu aniversário depois 2, 3 e 4 de novembro sexta a domingo, que é finados depois 15 a 18 de novembro que vai ser de quinta a domingo a nossa proclamação da república depois de 22 a 25 de dezembro que é de sábado até terça-feira o Natal temos ainda pontos facultativos como por exemplo 10 a 14 de fevereiro que vai ser de sábado a quarta o Carnaval 31 de maio a 3 de junho que vai ser de quinta a domingo o Corpus Christi e 28 de outubro dia do servidor público vai ser um domingo bom pessoal mas como que você vai fazer para estar preparado para encarar esses feriados eu trouxe algumas dicas aí para você vamos ver a primeira delas é avalie projeções futuras de compra e programes fazer compras planejadas pode resultar em descontos com os fornecedores e também evita atrasos em entregas devido a diminuição dos dias úteis compras antecipadas também fazem com que você ganhe tempo caso seja necessário procurar outro fornecedor é muito importante também acompanhar a dica 2 que é para você fazer estoques conheça seu público para prever seu consumo em feriados assim você pode calcular o tempo em que pode ficar sem depender dos fornecedores a terceira dica é aumente a produtividade de sua equipe os setores da empresa precisam estar preparados para aumentar as demandas em sazonalidades afinal pessoal é necessário vencê-las e manter os prazos de entrega não esqueça de enfatizar para a equipe que a qualidade do produto pode manter-se a mesma e a quarta dica é comunique-se com seus clientes a comunicação é sempre fundamental neste momento saber se o seu empreendimento vai estar aberto para atendê-lo ou fechado no caso de dúvidas pode antecipar decisões de compra mantenha seu cliente tranquilizado independente dos feriados suas entregas vão estar em dia com a mesma qualidade que você deseja então é isso pessoal vamos preparar para os feriados o lado bom que a gente vai poder aproveitar bastante o lado ruim que o comércio vai ficar um pouco parado a indústria também então se você é empresário tem que tomar cuidado para não levar muitos prejuízos nessas datas e pessoal qualquer dúvida deixa aqui nos comentários no final deste vídeo vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer o outro canal do lado direito vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se agora sim pessoal estou indo embora que Deus abençoe a sua vida e que 2018 seja o melhor ano de nossas vidas fui e até a próxima e que Deus abençoe a sua vida 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 e que Deus abençoe a sua vida